Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Hoje eu vou estar trazendo aqui Um Banana Kong Um Banana Kong Eu não sei se É porque eu estou gravando Um novo programa Que captura a tela, né? Daí eu não sei se Vai ficar, se pega Pra pegar no áudio, porque eu nem configurei Já baixei, já estou Aqui, né? Jogando Mas Se derve o problema E aí Se derve o problema Se derve o problema Se derve o problema Eu não tenho prática, peraí, deixa eu arrumar um espaço bom, porque eu estou com um espaço muito pequeno Não fecha, fecha Banana E aí E aí E aí E aí E aí o que é mais assim e pegou o bumbum porque eu não quero pegar no bumbum então pega no meu pau isso aqui é só para estar testando mesmo desculpa essa palavra é só o teste do aplicativo mesmo ver se ele é boa na verdade eu acho que esse vídeo vai ficar muito bom que é de teste do aplicativo de captura de tela porque eu nem configurei né eu esqueci o texto não configurou o desgraça desculpa meu com dois minutos só mas é isso galera falou e se inscreva no canal deixe aquele like o vídeo até a próxima